Agora, eu vou fazer um parênteses com a questão dos suínos. Vocês conhecem os porcos, não conhecem? Tem porco em casa? Mas alguns de vocês têm, não é? Eu adoro os porcos, gente, bonitinho, rosadinho e simpático. Bem, aí o Jorge, né? O Jorge tem uma lua que ele me chama em Florianópolis, né? Eu uso muito o Twitter. Vocês conhecem o Twitter, vocês? É quem vocês usam o Twitter? Usa? Então você segue lá, montanha-viva. Eu uso o Twitter como uma forma de fazer um ativismo online. Bem, tem um pessoal que é favorável às falsfateiras, é favorável a empreendimentos que eu considero, assim, danosos à nossa sustentabilidade, eles chamam um agente de eco-terrorista. Porque eu sou contra esses empreendimentos que vão acabar com as nossas belezas. Bem, aí dizem assim, coca é até louco, porque contra o fertilizante? Não sou contra o fertilizante. Eu sou contra os analais nascentes. Eu sou contra a mina nascente. Vem cá, mas e a agricultura quando vai ficar? Aí eu digo o seguinte, nós temos soluções. Na Europa tem o que se chama mina urbana. Apreendedores, futuros empreendedores, mina urbana. O que é mina urbana? Na Páscoa, se não me engano, passou, se não me engano, na Discovery, na National Geographic, um programa só sobre a questão de reciclagem. E aí passou uma reciclagem de compostagem. Quero que vocês façam compostagem no sítio de vocês. Conhece compostagem? Não conhece? Pois é. Aí apareceu, no zoológico de Nova York, em Bromes, o sanitário dos visitantes, o nosso sanitário. Aí apareceu uma serapã, que os caras pegam as fezes do povo e transformam em fertilizante. Eles estão deixando de utilizar a água na descarga. Esse cara inventou um detergente, que é orgânico, é biodegradável, e quando você utiliza o vaso, você aperta a descarga e vê aquele monte de água, cair uma cortina de detergente que limpa o teu vaso. Essas fezes da gente, elas não vão para o sistema fluvial. Elas vão cair no sistema de compostagem, que vai ser trabalhado durante meses até que e vai ser utilizado dentro do page, nos jardins do zoológico. Então, veja só quanto aquilo ali está livrando um rio, um arroio daquela cidade e uma sujeira. Bem, na Europa, a tal da mina urbana, ele pega os dejetos humanos de uma cidade como Hamburgo, uma cidade como Berlim, Roma, e ele pega o dejeto urbano, eles incineram aquelas fezes, e da cinza das fezes eles extraem, entre outras coisas, a fosfato. A Embrapa, no Brasil, em Lina Mato Grosso e aqui em Santa Catarina, está utilizando dejetos suínos para a produção de, entre outras coisas, fertilizantes e entre os fertilizantes de fosfato. Então, o professor de aquilonomia na UPSC, o professor Henrique Miller, ele falou que parece que o Brasil do Norte é o segundo maior produtor de suínos no mundo. Não sei se é verdade isso, mas ele que falou. Seria o segundo maior produtor de dejetos suínos no mundo. Então, quando você vai falar do contra-fosfatele em Alia e tal... Ah, é, é! Vocês vão levar seu Dronte? Enche aquele rio de porcaria de porco e ele fala da gente! Bem, mas isso é outra história. A história é que os dejetos suínos podem ser vistos como uma oportunidade de gerar muito recurso. Mas é difícil. Aí, quando eu contraria o pessoal da fosfatele, que eles querem construir duas barragens enormes no Rio dos Pinheiros, para represar a água, para processar o fosfato. A barragem que está no primeiro relatório de impacto ambiental e a rima estaria de 80 metros. Aí eles marcharam para cinquenta e poucos metros. Para cinquenta e poucos metros é o enorme do edifício de rejeito. Aí eu disse assim, mas a barragem pode cair com essa chuvarada, como aquelas enchentes que acontecem aqui no Rio Tubarão, no Rio do Sul do Norte, não é verdade? Aí disse, não, nós temos tecnologia. Aí eu respondo, para tirar a fertilizante dos dejetos suínos, temos tecnologia. Busque, sejam criativos. Tem metano, tem uma porção de produtos fantásticos que podem se tirar dos dejetos dos suínos. Então, o problema ambiental que existe no Brasil do Norte causado pela suinocultura pode se transformar em uma oportunidade maravilhosa de geração de capital. falta de cabeça. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa e eu queria conversar com vocês. Eu queria que vocês começassem a dialogar comigo. a gente pode ser.